Olá, o Brasil em Dia de hoje começa com informações sobre a visita ao Brasil do presidente da França, Emmanuel Macron, na próxima semana. E quem tem mais detalhes dessa agenda internacional é a repórter Gabriela Noronha, que fala agora ao vivo com a gente, direto do Palácio do Planalto. É com você, Gabi, boa noite. Boa noite, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil na próxima terça-feira para uma visita de três dias. Ele vai cumprir a agenda em quatro cidades, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E na primeira parada em Belém, Lula vai recepcionar o presidente francês e os dois vão seguir para a ilha do Kombu, onde visitam comunidades locais e encontram líderes indígenas. Segundo o Itamaraty, os presidentes vão discutir temas relacionados ao bioma amazônico. A gente lembra que a Guiana é um departamento ultramarino francês e possui cerca de 1,4% da floresta em seu território. Em uma conversa hoje com jornalistas, a embaixadora Maria Luiz Escorel explicou que durante esse primeiro encontro, os dois presidentes devem tratar de assuntos como preservação ambiental, desenvolvimento econômico e também integração das áreas fronteiriças. A gente ouve muito falar da Amazônia no exterior, mas a verdade é que poucas pessoas têm ideia da complexidade, da imensão da Amazônia. E o fato de que a da Amazônia não ser apenas uma grande floresta, com uma grande biodiversidade e com grandes recursos naturais, mas também um local em que há uma grande população, que depende também da própria Amazônia e dos elementos de recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, são 25 milhões de habitantes na Amazônia. Então, como trabalhar com essas populações de modo que elas possam ter uma fonte de renda, uma vida digna, mas ao mesmo tempo respeitando e preservando a biodiversidade e a floresta de um modo geral. E seguindo a agenda, então, na quarta-feira, Lula e Macron seguem para Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde vão participar do lançamento ao mar do terceiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é uma parte importante da cooperação entre os dois países na área de defesa. Vamos assistir também o que disse a embaixadora sobre isso. O PROSUB é um programa de cooperação em defesa, mas que promove muito o desenvolvimento do setor de inovação no Brasil, por meio da transferência de tecnologia decorrente da parceria com a França, fortalecendo a indústria naval brasileira. Então, esse será um dos momentos talvez mais importantes da visita, à luz da importância do setor da defesa, não só para a defesa, mas como essas questões, digamos, esse desenvolvimento de equipamentos de defesa de um modo geral, eles costumam transbordar para outros setores da nossa economia. E por fim, continuando a agenda, o presidente da França vai visitar São Paulo e Brasília. Outros temas, como as guerras na faixa de Gaza e na Ucrânia e as eleições na Venezuela, também devem constar aí das conversas entre os presidentes. E apesar de o governo francês ter sinalizado que não pretende discutir durante essa visita ao Brasil, a paralisação das negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, a embaixadora disse que esse assunto deverá sim ser citado nas conversas entre Lula e Macron. E olha, essa é a primeira visita oficial de um presidente francês ao Brasil em mais de 10 anos. E o governo brasileiro tem grande expectativa de avanços aí nas relações bilaterais entre os países durante essa visita, com assinatura de pelo menos 15 atos em áreas como energia, tecnologia e segurança. Volto com você, Roberto. É isso, Gabriela. Uma agenda extensa, né, desta agenda internacional e o Canal Gov aí na cobertura completa. Obrigado, boa noite para você.